O Rogério, ampliando um pouquinho essa discussão da torcida, eu tenho a impressão que a galera do Palmeiras deu uma broxada depois que perdeu o título para o Corinthians. Hoje, por exemplo, de novo o estádio não lotou, apesar de estar cheio, teve vaia no intervalo, a comemoração quando sai o jogador que a torcida não gosta, você considera isso natural, ainda mais aqui no Palmeiras, que tem uma torcida muito ansiosa, vibrante, porém muito ansiosa, que cobra bastante, ou o torcedor do Palmeiras poderia entender melhor o momento do time e abraçar a equipe? Não vou cobrar do meu torcedor, que é apaixonado pelo clube, que deseja sempre ver vencer, que ele tenha a mesma paciência que o treinador, que os atletas. O torcedor é passional, ele vai se manifestar de acordo com a emoção do momento. É claro que eu gostaria que o torcedor nos incentivasse sempre, mas eu acredito que se eu estivesse na arquibancada hoje e tivesse ido para o intervalo com o placar de A0, não sei se eu também não me manifestasse com o Mavaia. Agora, sem dúvida nenhuma, o cenário ideal seria esse. No momento de mais adversidade, que a gente está no campo, ou seja, que o adversário está melhor, ou que está com o placar à frente, no cenário ideal, eu gostaria de ser incentivado pelo meu torcedor. Mas eu entendo perfeitamente, o torcedor do Palmeiras é bastante exigente e sabe o que a gente pode retribuir dentro do campo, por isso cobra dessa forma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL